Ó, tamo aqui no Equador, hoje é carnaval aqui também, aí nós paramos aqui numa cidadezinha, toda cidadezinha que você passa tá tendo essa festa, as pessoas todas vestidas, assim, a caráter, com bandeiras, com coroas, ó que legal, todas as cidades. Carnaval, e aí tem a espuminha do carnaval que eles jogam na gente.